Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Motorama News, o quadro de notícias aqui do Motorama. Vocês conhecem esse quadro, vocês sabem que ele é proporcionado pelo Petronas Sprinta, o óleo lubrificante mais adequado para a sua moto e que está presente lá no MotoGP. Petronas Sprinta é a conexão máxima entre você e a sua máquina. Nova Honda CBR1000RRR Fireblade 2022 chega ao Brasil. Simplesmente a moto com o motor 4 cilindros mais potente fabricada pela Honda, a nova Fireblade é completamente nova e está desembarcando aqui no Brasil agora em setembro. A pré-venda começa já no próximo dia 13 e a única versão da moto a ser lançada aqui vai ser a SP, simplesmente a mais braba de todas. Um dos objetivos da Honda com essa nova Fireblade foi deixar ela ainda mais próxima da RC213VS, a moto de competição da equipe Honda Racing e para isso eles refizeram a moto toda. R$ 159 mil é o preço dessa maravilha da engenharia desenvolvida para arregaçar nas pistas e ganhar todas as corridas. E sim, claro, esse é um preço muito assustador, pouquíssimos mortais vão poder comprar uma motocicleta como essa. Mas depois que a gente entende todo o empenho e desenvolvimento que existe nesse projeto, esse preço passa a ser um pouco menos assustador do que isso. Vamos lá, o motor, quadro, suspensões, freios, as aletas da carenagem para aumentar o downforce, a eletrônica embarcada, tudo foi desenvolvido do zero. Como eu falei, ela usa o motor mais potente de 4 cilindros em linha que a Honda já fabricou e que gera mais de um cavalo por quilo. A relação peso-potência é uma relação peso-potência para deixar qualquer um perplexo, simplesmente absurda. Vocês querem os números? Vamos aos números então, são 216,7 cavalos de potência em apenas 201 quilos. Tem uma coisa que contribui muito com essa redução massiva de peso na nova Fireblade, que é o sistema completo da Krapovic e isso é um dos fatores que deixa essa moto aí muito leve. E é claro, voltando ao preço, 159 mil reais, embora esse preço signifique praticamente o dobro do que era cobrado pela antiga Honda Fireblade, o preço da nova geração, dessa nova Fireblade, está um pouco acima, inclusive, das principais concorrentes. A Ducati Panigale V4S, também com 217 cavalos, é vendida atualmente por 130 mil. Já a BMW S1000RR com pacote M sai por 139 mil reais, ou seja, a Honda conseguiu colocar a Fireblade ainda mais cara do que todas essas principais concorrentes e essas motos europeias. Qual é a sua opinião sobre isso? Você acha que essa moto vale tudo isso? Você está afim de acelerar essa novíssima Fireblade que nunca teve tantos R's no nome? Conta para mim aí nos comentários. Obrigado por terem assistido, não deixe de se inscrever, dar um like nesse vídeo, por favor. E fiquem ligados aqui no Motorama, que em breve temos mais vídeos para vocês. Nação Coyoteira, um grande abraço! Ação Coyoteira